Então vai gostosa, vem sentando na minha piroca Que eu sei que você adora, vou fazer tu gozar A DJ Gu, porra, a DJ Gu, porra A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinho Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai tendo cavalgada, cavalgada na piroca Então vai gostosa, vem sentando na minha piroca Eu sei que você adora, vou fazer tu gozar Vai, 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 dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, gostosa, vem sentando na minha piroca Eu sei que você adora, vou fazer tu gozar É o DJ Gu, porra, é o DJ Gu, porra A putaria tá presente e o nome dela é DJ Serpinho Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Então vai gostosa, vem sentando na minha piroca Eu sei que você adora, vou fazer tu gozar Vai, 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 dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai, dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa